Quanto tempo de caminhada para emagrecer 1 kg por semana? Em média, uma pessoa queima 100 calorias a cada 2.000 passos. Baseado nisso, você precisará caminhar todos os dias da semana, de segunda a domingo, algo em torno de 10.000 passos, ou seja, 7 km por dia. Caminhar 7 km por dia, você vai levar um tempo de 1 hora e 24 minutos em cada caminhada para perder 1 kg por semana.